É, Vanda, você não parou de pular. É, mas todo mundo que conhece é lá, né? Declaro... Declaro aberta. A reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, com a presença da vereadora Neuzinha de Oliveira, presente nessa comissão como suplente. Hora do dia. Pautos e processos que terão seus pareceres apreciados, votados pelos membros da comissão. Processo nº 6.245, 2014, Projeto de Lei 2004-2014. Autor, vereador Marcelão. Eu peço a vereadora Neuzinha de Oliveira que possa proceder à leitura da ata da reunião da comissão anterior. A ata da sexta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Aos 20 dias do mês de agosto de 2014, no plenário Maria Ortiz, Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a sexta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 17ª Legislatura, sob a presidência do senhor vereador Anderson Marinho, com a presença do vereador Luiz Emanuel Namichek. Ordo de leitura dos processos que tiveram seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo nº 1.840, Projeto de Lei 473-2013. Relator, vereador Luiz Emanuel. Parecido relator pela aprovação da matéria. Parecido a comissão pelas conclusões do relator. Processo nº 4.917, Projeto de Lei 164. Relator, antes Marinho. Parecido relator pela aprovação da matéria. Parecido a comissão pelas conclusões do relator. Nada havendo mais a tratar, disse o seu vereador Anderson Marinho, que declarou iniciada a reunião e convocou os vereadores para a reunião para a próxima, que realizará-se no dia 17 de setembro de 2014, às 14h, no plenário desta Casa de Leis, do qual para constar eu, Jaqueline Rocha Ferreira, lavrei a presente ata que, após a lida e aprovada, vai assinada pelo secretário e o presidente da mesa. Vá assinada pelo senhor presidente Andrés Marinho e demais vereadores da comissão. Palácio Atílio Vivaco, 20 de agosto de 2014, vereador Andrés Marinho, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Jaqueline Rocha, secretária das comissões permanentes. A talida como redigida, seu presidente. Quer assinar? Alguma observação, excelência? Data? Não há nenhuma observação. Hora do dia, pauta dos processos que terão seus pareceres apreciados, votados pelos membros da comissão. Processo 6.245, 2014, projeto de lei 2004-2014, autor vereador Marcelão, que criou o programa Começar de Novo com a Terceira Idade no município de Vitória. Relator, vereador Namicheg, pare-se do relator. Pela aprovação da matéria. Como vota a vereadora Neuzinha de Oliveira. Eu aproveito o momento para fazer uma ressalva no projeto, considerando ser do Conselho Municipal do Idoso, comid representando essa casa, que é interessante começar de novo na Terceira Idade. Você começa, talvez, não com a mesma vitalidade, mas com muito mais experiência e visão. Então, está de parabéns o projeto do vereador Marcelão e acompanho o voto do relator Namicheg. Matéria aprovada. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença dos senhores, senhora vereadora Neuzinha de Oliveira, declarada e encerrada a reunião, convocando para a próxima, que ocorrerá no dia 15 de outubro de 2014, às 14h, no plenário desta Casa de Leis. Está encerrada. Está encerrada a reunião de comissão de direitos humanos. Eu vou me dar para a reunião de comissão de direitos humanos. Agora é qual? Ok. Obrigado.